Olha só, eu sempre gostei mesmo de dar minha opinião, sabe? De verdade mesmo. Em grupo de amigos eu sou aquele cara que fica conversando por horas e às vezes até mesmo sendo o advogado do diabo pra gerar algum assunto. E por isso que eu tenho um canal, cara, que às vezes eu falo sobre algo interessante e dou a minha opinião. Naturalmente, mano, a minha opinião pode não ser a mesma que a tua. Até porque opinião é opinião e cada um tem a sua. Entretanto, muitas vezes os canais de opinião têm uma fama assim de ser o dono da verdade, sabe? Os que têm a opinião que é realmente unânime. E isso acontece por duas coisas e a primeira é porque a opinião é óbvia. Por exemplo, o racismo é errado. E segundo, porque talvez esse criador siga a opinião da massa que todo mundo tá pensando. E talvez o que eu esteja fazendo justamente nesse vídeo aqui, seja e contra sim a opinião popular mesmo. Mas eu quero que vocês me ouçam na verdade porque com os fatos, cara, dá pra entender muito bem o que eu quero falar. Eu acho que muito raramente ou nunca, mano, eu nunca mesmo tinha discordado de um vídeo do Digo. Até eu assisti esse último aí dele. E na verdade mesmo eu já tinha percebido que isso tava acontecendo, sabe? Realmente tem uma perseguição enorme, mano, com o gato galáctico. Não o digo no caso, mas as pessoas em geral. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Eu já falei sobre o Ronaldo aqui algumas vezes no canal. E naturalmente, mano, é aquilo, opinião. Eu já discordei sobre ele em alguns vídeos e também já concordei em outros. E eu acho que isso é a coisa mais natural do mundo. Porque se tu discorda em uma coisa, cara, não significa que tu discorde em todas. Mas de qualquer forma eu sempre mesmo tento trazer algo mais construtivo assim. Porque eu sempre me boto no lugar da pessoa que tá sendo falada sobre. Então, vamos lá. Eu acho que vocês já sabem que o Ronaldo, ele é bastante fissurado em NFT, né? Ele acha que é o futuro da arte e tudo mais. E a minha opinião sobre, sinceramente, eu não tenho ideia. Eu nunca estudei sobre NFT, cara, eu nem sequer entendo, tá ligado? Mas de qualquer forma eu consigo ver muito bem, cara, a perseguição em tudo que tá acontecendo. Porque eu sigo ele no Twitter e ele tá todo dia. Eu acho, cara, tweetando algo sobre NFT. E sério, sempre, mano, a quantia de gente reclamando que tem lá, cara. Procurando um problema em qualquer coisa que o Ronaldo posta. É simplesmente muito grande. Por exemplo, bem no começo, quando ele postava qualquer coisinha, todo mundo falava, tipo, que o NFT tava destruindo o meio ambiente. E que o Ronaldo tava apoiando isso, sabe? Por dinheiro, cara. Denegrando o mundo por dinheiro. E eu confesso que, como um leigo, isso aí me preocupou muito, na verdade. Porque, putz, mano, se o NFT destrói o mundo de verdade, é realmente complicado. Eu acho que a gente não deve usar muito ele. Ou nada, né? Entretanto, aparentemente, talvez, cara, o Ronaldo também se preocupa com isso. E ele foi lá e, aparentemente, tornou o NFT dele totalmente sustentável. O cara simplesmente foi lá e comprou, mano, aparentemente, 34 painéis solares. E isso é realmente muito caro, mano. Só pra tornar o NFT dele sustentável. Então, caramba, é outro nível, né? E, além disso, também parece que ele tava doando o porcentagem do lucro que ele tava tendo com o NFT pra escolas, assim, pra ONGs de artes, aparentemente. E eu fiquei pensando, caramba, mano. Agora que não tem nada contra o meio ambiente, ele também tá doando o dinheiro? Parece que é só benefício, né, mano? Tá bem perfeito. Pelo menos pra mim, como um leigo, uma pessoa que não entende de NFT. Bom, eu vejo assim, parece que não tem problema, sabe? Entretanto, novamente, mano, as pessoas não pararam de depositar um monte, milhares de mensagens em qualquer tweet que ele fazia. E mensagem negativa, é claro, sempre com algum meme, alguma coisa assim. Só que ele não parou de falar sobre isso, sabe? Pelo contrário. Eu comecei até a estranhar, na verdade, mano, pensar que, nossa, esse cara realmente acredita muito nisso que ele tá falando. Porque eu, sinceramente, não aguentaria um terço o cara do hate que ele tá tomando na rede social no Twitter ali. Nenhum dinheiro voltaria à sanidade mental que eu perderia, tá ligado? Ainda mais que, certamente, o Ronaldo ganha muito dinheiro com os canais dele porque ele tem muita visualização. Então, será mesmo que ele iria ficar se incomodando por algo que ele realmente não acredita que seja o futuro e que seja uma coisa boa? Eu acho que é bem difícil pensar nisso e talvez tenha uma conclusão. Então, vamos trazer pro presente que eu acho que tem uma coisa que passou dos limites, sinceramente. Ele voltou de uma viagem que ele fez e, quando ele chegou em casa, tinha um presente do YouTube. Isso é muito legal, né, cara? Tu chegar e ter um negócio do YouTube. E ele gravou um vídeo abrindo a caixa, cara, que é muito bonita, inclusive, com a esposa dele. Claramente, ele tá muito feliz no vídeo. Eu já vou falar uma coisa, que ele realmente deveria estar muito feliz com isso que ele recebeu. Só que, antes, cara, mais uma vez, as pessoas odiaram isso. E essa parte aqui, eu não consigo entender muito bem o motivo do tamanho do hate, sabe? Talvez, eu acho que é isso que as pessoas acharam a reação dele meio forçada. Acharam que ele comemorou, assim, demais por ter ganhado nada, entre aspas, mano. E eu falo entre aspas porque, na visão das pessoas, não é nada. Sinceramente, na minha, aquilo que ele ganhou é um absurdo. E as pessoas, eu acho que não tão percebendo isso. Por exemplo, olha isso aqui que o Digo falou. Isso foi só uma das inúmeras coisas que ele falou diminuindo, sabe? Esse presente, e eu não concordo mesmo. O Digo, aparentemente, todo mundo tá falando que o Ronaldo forçou o que ele tava sentindo no vídeo. Só que, eu não entendo porque parece que eu tô vendo algo diferente das pessoas. Porque, se liga, o cara, mano, ele acredita em NFT, o Ronaldo. Só que, pelo menos, ninguém no Twitter, assim, o público mesmo, não dá um apoio forte pra ele, na verdade, nenhum. Só hateia o cara, tá ligado? Agora, imagina o seguinte. Tu é ele, cara, e tu recebe do YouTube, do Google, mano, do teu trabalho, um presente que é em relação a NFT. No mínimo, cara, eu acho que tu se sente absurdamente feliz mesmo. Porque tu foi abraçado pela empresa, tá ligado? Que tu trabalha. Enquanto todo mundo, cara, talvez até o teu público, tá te tacando o pau. Algumas pessoas até falaram, tipo, ah, mas é só um porta-retrato digital. E como assim, cara? Eu nem sequer sabia que isso existia. E outra coisa. Se o YouTube me envia, mano, pelo menos uma caneta com a logo do YouTube, eu já fico, cara, completamente maluco. Mostro pra cidade inteira aqui e penduro na parede. Sabe por quê, mano? Porque isso é um troféu, sabe? Um presente. É muito mais do que simplesmente o objeto em si. A placa do YouTube, eu acho que é o melhor exemplo, cara, pro criador de conteúdo. Porque todo mundo que posta vídeo no YouTube sonha com aquele negócio. É simplesmente, cara, me diz. Tu acha que a placa de 1 milhão, cara, é realmente de ouro, banhado, sei lá o quê? Não é, mano. É simplesmente latão e plástico, provavelmente, tá ligado? Mas o que importa, cara, é o que ela significa, porque mesmo assim, a gente chora, cara, grita, sei lá, fica totalmente em choque. E de verdade, mesmo se for um porta-retrato NFT, isso aí vale muito mais em questão de raridade do que qualquer placa do YouTube. Até porque, cara, me diz quantos YouTubers que receberam isso aí. E não só isso, cara. Se for pesquisar direitinho, olha só. Criado exclusivamente para Gato Galáctico. E também tem o nome de vários artistas de vários países diferentes que construíram isso aí. E olha isso aqui. As peças foram personalizadas para cada destinatário usando um algoritmo para fazer variações de design com base no nome do canal do YouTube. Isso aí, mano, é simplesmente muito da hora. Além do GIF ser realmente personalizado só pra ele, cara, tudo ali naquela placa tem o nome dele. Na caixa, velho, desobrigado, tá ligado? Vai me dizer que realmente não teria, assim, uma reação absurda. E na moral mesmo é que o Ronaldo nem teve algo tão grande, cara. Ele só gritou um pouquinho mais alto ali, cara, quando na verdade ele não viu que o porta-retrato se ligava sozinho depois de abrir a caixa. E vai me dizer, cara, se isso aí não é mágico, cara, eu realmente não sei qual seria a minha reação. Eu acho que eu pularia, não sei onde que eu botaria esse negócio. Tu abre a caixa, velho, o negócio tá ligado. Como que alguém com sã consciência, cara, pode comparar isso aí a uma meia? Sinceramente mesmo, aquele vídeo do Digo diminuindo tudo isso. Falando que é simplesmente um porta-retrato e sei lá, mano. Até doeu em mim, de verdade, cara. Cada palavra parecia que era tão degradante, sabe, em relação ao vídeo do Ronaldo. Diminuindo um presente que é pra ser algo tão incrível. As pessoas podem não gostar dele, não gostar de NFT, cara, de qualquer passado, dele qualquer coisa mesmo. Mas que isso, cara? E até, cara, presente é relativo, tá ligado? Se a minha namorada, cara, me dá uma meia, eu vou ficar super feliz. Ainda mais imaginar algo super personalizado, assim, quando ele realmente tava precisando desse apoio ainda mais do YouTube. As pessoas tão fazendo uma suposição, assim, que ele não tá feliz com isso. E que, na verdade, ele tá fazendo isso por dinheiro. Na moral, será que isso não é uma acusação meio estranha, gente? Que precisa realmente depender do sentimento do cara? O cara é muito forçado. Parece que, simplesmente, todo mundo mesmo tá seguindo uma maré. Simplesmente porque não gosta do NFT. E como o Ronaldo tá sendo uma pessoa bastante ativa com isso, todo mundo vai lá e, simplesmente, fica enchendo o saco dele sem parar. Tudo bem, ele pode ter feito coisas no passado que as pessoas não gostam, sabe? É natural. Só que, será mesmo que não tá passando do ponto de verdade? Eu já falei pra vocês, cara. Eu não entendo nada mesmo do NFT. Só que, analisando os fatos de verdade, pelo menos na minha visão. Se o cara tá fazendo energia renovável, mano, doando até dinheiro. Por mim, na moral, que ele fique podre de rico. Que faça, cara. NFT até do próprio umbigo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado, mano, de verdade mesmo é com perseguição. Todo mundo já viu na internet, cara. Alguma vez o que acontece quando isso é contínuo. E também, quando alguém começa a se doer pelas conquistas alias, cara. Eu acho que, talvez, essa pessoa não tá no caminho certo. Talvez vocês concordem comigo, né? Mas, se não, essa é a minha opinião. E, naturalmente, vocês podem ter uma opinião contrária, sim. Então, comenta aí. Mas, eu penso que, pelo menos no meu canal, cara. Eu tenho que expor a minha opinião verdadeira, né? Então, pô. Arrevoar. É isso. Tchau. Tá ligado, caramba?